Durval, gente eu quero lembrar pra vocês que esse Durval, ele é bom pra procurar a rainha, viu gente? No Barreiro, ele foi o vencedor, ganhou a bezerra, aqui também ele achou a rainha e ganhou outra bezerra. Logo logo ele tá montando uma fazenda. Durval é fera. Eu quero agradecer o apoio e parabenizar o grupo Os Caredas. Vamos pro palco pra gente fazer a festa lá. E eu convido a todos vocês para participarem conosco. Ô, juvenil, cuidado com a lapada aí, meu filho. Mexe com a chucha que eu quero ver. Vamos receber aí o grupo Os Caredas. Vamos receber aí.